Junto aos mares, pra que o espantado, Força um pouco no peito de glória, O município de cruz é chamado, Este evento de grata remória, Pra firmar o teu nome no Estado, E elevar teu conceito na história. Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz, Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz, O valor desta tua riqueza, Vem no mar e no chão generoso, Tua sede, cidade princesa, Moradia de um povo bondoso, A tua praia, sem qual na pobreza, Faz de ti, município raioso. Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz, Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz, A indústria, o comércio atorante, As escolas, a igreja, a matriz, Os teus jovens, o estudo constante, Almejando o Brasil mais feliz, Fazem a terra, nunca mais ativante, O progresso que o povo me diz, Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz, Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz, Deus conserte no povo, O progresso em si, O ideal de crescer e ser vivo, Pra que esta unidade se abencie, Por cabeça do seu progredir, O direito que a todos pertence, De viver, de lutar e sorrir. Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz, Salve, município de cruz, Força viva da terra da luz,